Fala, meus queridos bigolandos! Tudo certinho com vocês? Eu sou o Léo Oliveira. Pra quem não me conhece, esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. Olha só, digamos que o seu filhote de beagle chegou agora, seja na sua casa ou no seu apartamento. Eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas e não quer gravar hoje, fica de costa pra mim. Você tem muitas dúvidas. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse primeiro, digamos assim, esse primeiro contato, essa primeira semana, esses primeiros 15 dias com o seu filhote de quatro patas. E um detalhe interessante, importantíssimo, que vai sim ajudar toda a rotina e tudo que vai vir daqui pra frente quando o seu filhote chegar em casa. Não vou falar de espaço reduzido, não vou falar de todas essas dicas que você tem aqui e que você também pode encontrar no curso Método Bigolando, para cães desobedientes e para filhotes também. Vou falar de um ponto muito interessante. Vou fazer uma analogia bem legal, que eu tenho certeza que você vai olhar pro seu filhote e vai pensar como é que eu não pensei nisso antes. Porque isso vale a pena, isso faz todo sentido e isso vai ser fundamental pra obediência do seu cachorro. Se você chegou nesse vídeo, por favor, já capricha no like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Dito isso, roda a vinheta e vamos pra mais um vídeo. Ah, resolveu gravar então? Resolveu? Tá bom, então tamo junto. Gente, vamos lá. Vamos sem enrolar muito, só pra vocês entenderem algo. Quando vocês tiram os seus filhotes de um canil ou da mãe biológica, vocês trazem pra um espaço, pense em um bebezinho, tá? Pense em uma criança que se ela passar frio ela vai chorar, se ela tem fome ela vai chorar, se ela tem dor ela vai chorar, se ela tem, de certa forma, qualquer desconforto, qualquer incômodo ela pode chorar. Ela pode aí ficar noites e noites sem dormir. No passado, muitas vezes, a gente pegava um cachorro, colocava dentro de casa e deixava o cachorro ali chorando. Ele tem que se acostumar porque daí ele vai dormir sozinho, porque daí ele vai sobreviver e ele vai conhecer um monte de coisa. Sim, se a gente for viver um comportamento de matilha, um comportamento na selva, um comportamento na floresta, no habitat natural, principalmente dos lobos, os cães, desde pequenininhos, eles aprendem com os instintos a sobreviver e, por que não, a se fortalecer meio ao mundo e ao ambiente que eles vivem. A grande questão é que esses cães hoje, eles estão dentro de uma casa ou dentro de um apartamento. Então, ele não sabe, muitas vezes, como sobreviver em uma situação climática, de extremo calor ou de extremo frio, ou então em uma estação do ano que, digamos aí, muda três, quatro vezes, ou então com uma parede, com uma TV, um barulho de TV, um quarto, criança chorando. Não, isso não é do ambiente dele. Então, o que acontece? Qual é a dica fundamental para você que agora está comigo ou filhote? Primeiro passo, tá? Eu sempre digo. Tanto o Benjamim quanto a Bibiana, quando eu tive eles, eu tirei férias. Sim, eu tirei férias. O que foi isso? Foram dez ou foram quinze dias para eu fazer toda a adaptação desses carinhas aqui. Então, no caso do Benjamim, nós ficamos em casa com ele, nós estávamos juntos. Por quê? Por que eu digo isso, tá? Não é para a questão do choro, mas, por exemplo, vai ser muito mais fácil para você consertar um xixi e um cocô. Vai ser muito mais fácil para você dar o petisco ou dar a ação quando ele fizer o comportamento correto. Vai ser muito mais fácil para você corrigir o cachorro. Pense que o cachorro, ele chegou em um ambiente totalmente diferente, um ambiente totalmente estranho. Ele está aprendendo e ele vai tentar aprender do jeito dele. Mordendo, pulando, arranhando, chorando, chamando, uivando muitas vezes. E cabe a você guiar ou então, de certa forma, melhor falando para melhor expressar, você ajudar com que o seu cachorro, de certa forma, se sinta bem. Então, antes de tudo aquilo que eu falo para vocês no curso Método Bigolando e aqui nos e-books que estão aqui embaixo para vocês adquirirem, um detalhe fundamental é o acompanhamento. Léo, meu cachorro está rasgando o tapetinho higiênico. Sim, você precisa, de certa forma, ficar próximo dele para, quando ele fizer esse comportamento, você corrigir isso. E quando ele fizer um xixi e um cocô certo, você ir lá e dar uma raçãozinha ou dar um petisco para ele. Esse contato, essa questão de observação, de você observar o filhote nos 10 primeiros dias, ele é primordial para tudo. Eu sei que tem gente que, sim, adquire o cachorro, deixa em casa e tudo, e vai deixando, tocando a vida como ela é. Mas, cara, faz o seguinte, tá? Vamos tentar jogar para uma analogia muito mais próxima da nossa realidade. Quando a mamãe ganha um bebê, quando nasce uma criança, tem todo aquele trabalho de hospital, tem todo aquele trabalho que acontece em casa, quando a criança chega e o familiar vem fazer visita, tudo desde o desmano. Claro, para eles, não precisa disso tudo, mas existem alguns pontos que a gente, através desse ambiente urbano, desse ambiente doméstico, a gente pode ajudar. Como, por exemplo, fazer o xixi e o cocô no lugar certo, como eu disse para vocês, a hora de comer, a hora de sentar, a hora de adestrar, a hora de começar a estimular o cachorro, a implementar uma rotina para ele, a hora de recompensar, a hora de utilizar, basicamente, por exemplo, o não. Tudo isso vocês podem começar a fazer, assim, de certa forma, adquirir muita experiência e muito contato nos primeiros 10 dias. Você pode ser o meio caminho andado. Eu sempre digo para as pessoas, todas as pessoas que entram em contato comigo, que deixam recado e tudo, é meio caminho andado se você se dedicar, se você tirar 10, 15 dias do seu tempo, da sua vida, para você observar e para você colocar todas essas dicas em dia. Ah, mas eu não tenho como, não sei o quê. É aquela história, um filho precisa ser planejado. Ter um pet hoje precisa ser muito planejado. E se você fizer isso, cara, tenho certeza, você pode vir aqui comentar aqui embaixo nesse vídeo, o Léo fez isso e não deu certo. Porque não existe, isso vai dar certo. Porque você tem, você está se doando, você tem o comportamento, você está se doando ao seu pet. Você está se doando ao seu novo filhote. Então isso é fundamental para o seu cachorro não destruir, para o seu cachorro não morder, para o seu cachorro não arranhar, para o seu cachorro ter o hábito dele, para o seu cachorro adquirir a própria rotina e, claro, você ter uma harmonia dentro da sua casa. Então faça isso. Se você adquiriu o seu filhote, tira um tempinho, observe, conserte o comportamento do xixi, faça técnicas de adestramento, comece brincando com ele, estimule ele. E outra, tem cães que não dormem à noite. Você pode cansar o seu cão durante o dia, dentro do espaço reduzido, brincando com ele, para que ele tenha uma excelente noite, para que ele fique confortável na hora de dormir. Você só tem a ganhar. Então, pensou em teu filhote de beagle, já começa atirando aí uns diazinhos de férias ou tendo um tempo em casa para você observar e consertar esses comportamentos, que eu tenho certeza que vai ser fundamental. Foi para mim e, assim, para mais de 200 ou 300 pessoas que entram em contato e dizem Léo, realmente isso dá muito certo. Isso fez toda a diferença e hoje eu tenho o cão que eu pedi a Deus. E aí, galera? Gostaram desse vídeo? Então faça o seguinte, já capricha no like aqui, ajuda o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se você tem algum amigo precisando, não sabendo como lidar com o seu pet, seja em casa ou apartamento, seja beagle ou não, indique o canal também para ele, porque eu tenho certeza que todas essas dicas aqui, essas dicas de matilha, vão ajudar no comportamento dos seus pets. E, claro, se você quiser aprimorar ainda mais, se você quiser ter o domínio total do seu cão, aqui embaixo está o nosso curso Método Beagle Olando, bem como todos os nossos e-books. É só clicar, adquirir e já cair no seu e-mail. Já está roncando. Então vamos encerrar o vídeo aqui porque o dito Benjamin está com sono e quer dormir. Obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua atenção. Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!